Eu vivo clandestina, e não é mole essa vida clandestina, mas posso me orgulhar da qualidade da minha pele e da temperatura do meu beijo. Eu estou envolvida com mundos que só existem no desejo. Eu quero fazer com você um pacto de delicadeza. Eu quero me sentir a alteza para te ceder todos os músculos, ser arbusto dos meus beijos. Vamos sair esburacando à madrugada, trocando beijos e tragadas. A lua, a lua, uma lantejoua da NASA, que brilha leitosa no meu vestido estrelado. Esse texto é dos anos 70, 80. E apesar da ditadura militar, do exílio, das censuras, havia um prazer de compartilhar o que nos comovesse. Não pensávamos em reconhecimentos, valores, temores, rigores, nada. Apenas o desejo e o prazer de compartilhar. Como agora. Eu estou feliz de voltar ao Espírito Santo, a vitória. Sou grata pelo convite e saúdo daqui a todos os seus poetas. Especialmente a Elisa Lucinda. Uhul! Sua professora é a mágica. Então, eu vou ter que fazer com a vida, querida, minha vida, grava. Eu gosto dos venenos mais lentos. Das bebidas mais amargas. Eu tenho um apetite voraz. Eu sonho os delírios mais soltos, os desejos mais loucos. Você pode me empurrar, por... Você pode me empurrar para o precipício. Difícil esse medo. Você pode me empurrar para o precipício, que eu não me importo. Eu adoro voar. Aquele lugar. Voar. Primeiro eu fiquei sabendo que gostava de Diaduri. Diaduri mesmo. Mal encoberto, realizante. Foi de repente que aquilo se esclareceu. Falei comigo. Não tive a sombra. Não achei ruim. Não me reprovei na hora. Melhor lembro. O nome Diadurim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel. Mel se sente a toda a minha mente. Diadurim é o amor. Como é que eu podia dizer aquilo? Como é que o amor desperta? Coração cresce de todo lado. Coração vigia e feito riacho, columiando entre serra e vagas, matas e campinas. Coração mistura amores. Tudo cabe. E eu? Como é que eu posso explicar para o Senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida é que o dia. Diadurim tomou conta de mim. De repente eu estava gostando dele num disco comum. Gostando ainda mais do que antes com meu coração nos pés. E dele o tempo todo eu tinha gostado. Amor que amei. E daí então acreditei. Um Diadurim só para mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia. Mas com minha mente eu abraçava com meu corpo aquele Diadurim que não era de verdade. Não era? Diadurim deixou de ser um nome. E virou sentimento meu. Aquilo me transformava, me fazia crescer do modo que doía e prazia. Aquela hora se eu pudesse morrer, não me importava. Direi ao Senhor o que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém, o amor perde, cresce. É porque de certo jeito a gente quer que isso seja. E vai na ideia querendo e ajudando. Mas quando é destino dado, maior que humildo. A gente ama em ter isso. Fatal. Carecendo de querer. Amor desses. Cresce primeiro. Brota é depois. Tudo turbulindo. Esperei o que vinha dele. De um aceso de mim eu sabia o que compunha a minha opinião. Era que eu, as loucas, gostasse de Diadurim. No fim de tanta exaltação, Meu amor, o meu amor inchou de empapar todas as folhagens. E eu, ambicionando de pegar em Diadurim, De carregar Diadurim em meus braços, Beijar as mundas de mais vezes, sempre. Eu abracei Diadurim, com as asas de todos os pássaros. Amor, é a gente querendo achar o que é da gente.